Música No meio da noite quando o sono acabou Ele disse é pra lá vou Vou deixar este lugar É um mundo tão distante Dos meus olhos Arranhou o cavalo de madrugada Soltou a coelha da estrada Cruzando o arco-íris Sentindo as pegadas Doer no coração Com o fogo queimando a estrada Escurecendo, atrasando a jornada Cada passo é uma légua Perdido no cansaço No grito dos pássaros Na matança dos bichos Uma luta constante Entre o medo e o poder E o poder No meio da noite quando o sono acabou Ele disse é pra lá que eu vou Vou deixar este lugar É um mundo tão distante Do seu coração Arranhou o cavalo De madrugada Tornou a coelha da estrada Tornou a coelha da estrada Oh, 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 oh Hey, hey, hey 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.